Oi pessoal, tudo bem? Eu tô meio gripada, então vocês vão ter que dar conta desse nariz entupido que não tá tendo jeito. Mas eu vim aqui pra contar um pouquinho da nossa primeira parada aqui no cruzeiro. Nós fizemos um passeio em Cat Can. Nosso navio saiu de Seattle e essa foi a primeira parada aqui no Alasca. A população de Cat Can é de 14 mil pessoas. Então vocês podem imaginar um vilarejo. E todos esses passeios e todas essas paradas que a gente fez aqui no Alasca, tem sempre um centrinho com várias lojinhas, enfim. Tem algumas coisas que vocês podem ver. E a gente vai fazer um passeio de bugue, um bugue elétrico. O curioso é que ela acabou de falar aqui pra gente que aqui chove 300 dias no ano. Então eu procurei alguma coisa que mostrasse pra gente um pouquinho da história naqueles tótens que são feitos aqui no Alasca, sabe? Então o significado dos tótens tem vários. Eles podem ser feitos em homenagem a uma pessoa e eles podem ser feitos pra proteção de uma casa ou de algum lugar. Então tem vários significados. E a nossa guia explicou várias coisas aqui pra gente. Uma coisa interessante que ela contou pra gente é que o estado do Alasca, ele foi comprado da Rússia em 1900 e bolinha por um pouquinho mais de 7 milhões de dólares. Gente, fica passando barulho aqui. É de hidroavião e de helicóptero. É muito difícil. Uma curiosidade. No inverno aqui só faz 3 horas de sol ou de dia, né? Porque aqui só chove. Agora a gente vai fazer marshmallow na fogueira. E depois, pra deixar o marshmallow mais gordinho, eles colocam o chocolate no meio de duas crackers pra comer. Olha isso! Apesar do que as pessoas pensam, ah, Alasca, neve, muito frio e tal, sim, eles têm uma floresta tropical e Cat Cana é conhecida porque chove o ano inteiro. Então são 300 dias no ano com muita chuva e a gente teve sorte de ter um tempo bonito. Um, dois, três, três. E aí, ela não veio. Cadê ela? Olha, caralho! Olha! Caraca, como é que ela chave? Essa é gulosa. Ai, Fulcão. Cidadezinha de filme do Alasca. A gente tá entrando na Creek Street Vai beirando aqui o rio Onde tem o salmão Na época do salmão Tem vários leões marinhos também Tem vários navios parados aqui Nesse porto são quatro Não podemos reclamar, né? Nesse lugar que só chove Olha o sal que abriu pra gente Olha isso Se você nesse momento tá me vendo aí gripada Ainda não deixou aquele joinha Por favor, deixa o joinha Se inscreve aqui no canal Não se esqueça de deixar aqui nos comentários O que vocês querem ver nos próximos vídeos Quais são suas dúvidas O que eu não falei Sabrina, me conta aí como é que foi esse passeio melhor E eu vou voltar aqui pra falar um pouquinho com vocês Agora eu vou me cuidar, né? Vou tomar um remedinho, um chazinho Porque amanhã tem passeio no meio da neve E eu quero mostrar tudo pra vocês Um beijo e até a próxima E aí